E aí meus milionários, como é que vocês estão? Eu falei pra vocês no último vídeo que eu comi um pouquinho de carboidrato e fiquei que nem um peixe bom e fiquei inchada assim ó E agora, meu Deus do céu, me encontro no buraco de novo tentando voltar pra dieta, blá, blá, blá Agora pessoal, vocês aí que me seguem Quanto tempo eu pergunto pra vocês que eu estou aí ó, tentando, tá? Perder essas banhas Quanto tempo? A minha mentalidade, ela precisa ser mudada, sabe? Constantemente, constantemente Tem dias que eu estou ali ó, na garra, forte Faço jejum de 5 dias, de 3 dias, tá? Vou, vou, vou Mas tem dias que eu estou daquela lá, bá, pra baixo Não tenho vontade de fazer, de continuar Penso só em desistir da dieta Penso em ficar, sabe? Vem aqueles pensamentos negativos Que é algo que eu estou tentando lidar Que é algo que eu estou tentando mudar na minha vida E isso que eu vim conversar com vocês Porque eu recebo muitas mensagens Vocês dizendo Amiga, me ajuda Que, ai, eu não consigo Como é que você consegue? Pessoal, já vem essa ladainha minha Já ó, que tempo Que tempo E todo dia quando eu acordo É a mesma coisa Eu digo, ai, meu Deus Vou matar o leão hoje Ou o leão vai me comer Qual vai ser dos dois? Porque é uma briga com esse leão Que existe dentro de mim De querer comer, de querer comer, de querer Sabe? E eu já ouvi pessoas aí escrever Ah, que você tem um pensamento gordo Que você é gorda porque quer Porque não toma vergonha na cara Pessoal, quem tem compulsão alimentar Sabe do que eu estou falando Compulsão alimentar É assim Você não quer Mas você faz Sem querer Tá? Então é uma força maior Às vezes maior Do que a sua E você depois que come Bate o arrependimento E ai já é tarde demais Então aconteceu comigo, amiga Agora eu vou te falar o seguinte Eu, mua, jui Tava o que? Tava esses cinco dias Aí ó Pá, 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 pá Quebrei o jejum Fui ali Tá, 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 tá Comi um pouquinho de carboidrato Fez assim Um bão Fiquei inchado Olha a cara disso aqui Olha essa cara inchada Olha a minha mão Diego, como é que eu faço agora? Aí ó Quando eu me encontro Eu me encontro num buraquinho Tentando voltar de novo à dieta Tentando voltar de novo Ao, tá Ao foco Tá? Mas eu tava pensando hoje de manhã Eu disse, sabe? Eu fico nessa luta Continua e para Continua e para Um de nós vamos vencer Um de nós E eu estou focada que eu vou vencer Eu vou vencer essa luta Por mais que eu caia Eu me levanto de novo e sigo em frente Então pessoal É isso que eu vim dizer pra vocês aqui nesse vídeo Pessoal Se você caiu como eu Agora Minha filha Levanta e continua Levanta e continua Não espera até a semana que vem Pra começar de novo Na segunda Começa hoje Vai em frente Você consegue Só não consegue se você ficar aí Estacionada comendo Que nem um boi Eu Então Eu pensei Não, eu tenho que continuar Eu vou vencer Até o verão Pessoal Até o verão Deste ano Eu vou vencer Eu vou ficar Magérrima Magérrima Milionária E eu vou conseguir Pessoal Não Porque Chega Chega Mas eu vou contar o resto Tá Num outro vídeo Porque Mano Eu vou te contar o seguinte Sobre o porquê Que eu sempre chamo vocês de milionária Porque esse povo fica perguntando Porquê Que parece que eu estou imitando Fulano E ciclano Não é pessoal Eu sigo a lei da atração E falo no outro vídeo Fica com Deus Meu amor Você vai conseguir Assim como eu vou Vamos conseguir pessoal Nós vamos conseguir vencer essa batalha Onde Ou a balança ganha Ou nós Mas eu já decidi Que eu vou ganhar Amiga Eu vou ganhar Se eu consigo emagrecer um quilo Eu consigo emagrecer 20 Então É só ali Força de vontade Pessoal Não deixem de me seguir no Instagram Tá aqui de vez E quando eu posto um negócio lá Tal, tal, tal O que eu estou fazendo Nas minhas redes sociais A gente se vê no próximo vídeo Fica com Deus E tchau Tchau Música 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 Música